Ah, o Natal chegou mais cedo esse ano! Agora vai! Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje tem novidade, hoje tem coisa boa, tem produto muito foda que a gente trouxe lá da China, é esse novo modelinho, o post mix slim, porque ele é mais fininho, não sei se você conhece aquele tipo de barril keg normal, só que os chinês, eles pensam pra caralho, ele aproveita aquele molde do slim e faz um post mix, fantástico cara, porque ele vai ocupar menos espaço na horizontal, claro que ele é um pouquinho mais alto, mas cara, entrega, entrega um negocinho bonitinho, todo inox, isso já é uma bela de uma vantagem, não tem aquelas borrachas embaixo, aquela borracha é legal e é ruim ao mesmo tempo, ela desgasta, fica marcando o seu chão quando você tá carbonatando, chacoalhando, então não tem esse problema, porque ele ó, o fundo aqui, o acabamento disso aqui é fantástico, ele tem esse visual fosco, daí vai na sua preferência, mas ele tem cara de trabalhador, ele tem cara daquele barril que vai ficar com você durante anos, vai entregar muita breja boa pra você, a tampa é tampa normal, de post mix, bem tranquilo, você abre, você tira, enfim, não tem muito detalhe aqui, ele é bem direto ao ponto, essa alça, tem a borrachinha que é bem legal, às vezes 100% inox, lá dentro bem liso e tem o dip tube que vai até lá embaixo e o de gás que vai até aqui em cima, ele é 19 litros, 19 litros, 5 gallons, porque é a medida americana, né, tô muito contente com esse post mix maravilhoso que a gente trouxe junto com o pessoal da cratera, eles fizeram essa importação, trouxeram vários desse e a parte mais deliciosa, quando a gente faz esse tipo de parceria, até vocês sabem, é pra entregar algo muito bom, pra um preço melhor ainda, esse post mix de 19 litros, 20 litros, você faz a leve de 20, coloca 19 aqui, show de bola, 530 reais, ok, ok, tem nego que vende usado por esse preço, as conexões são muito fáceis, ela tá perfeitinho, a usinagem tá perfeita aqui, não fica forçando, o baulock entra maravilhoso e tem uma vantagem desse design, não sei se você percebeu, o post mix normal, que eu tenho aqui, ele tem aquelas borrachas em cima, quando você precisa desrosquear esse cara, pelo amor de Deus, você tem que ficar ali ó, não tem espaço e às vezes você precisa desrosquear pra mexer e mudar alguma coisa lá, trocar os poppets, ou lavar, sanitizar, esse aqui ó, é só pegar a chavinha, então a gente tá trazendo só esse modelo, é esse, não tem o pequeno, não, não adianta perguntar, é só esse, porque esse compensa, cara, o pequeno custaria só um pouco a menos e metade do volume, isso aqui é 20, 20 litros, se fosse pegar um de 10, ia custar 500 reais, você ia desembolsar quase a mesma grana e ter menos brejo, não compensa, compensa esses aqui, daí depois você faz os projetos de chopeira, você faz umas coisas maravilhosas, esse post mix, ó, ficou lindo, acessa, tem link na descrição, loja.cervejafácil.com, a gente vende lá, o pessoal da cratera, cervejaria, entrega pra você em qualquer lugar do Brasil, daí tem lá pra você calcular o frete, tem as opções de parcelamento e tal, dessa vez a gente não vai conseguir aquele parcelamento show sem juros lá, porque enfim, o valor tá bem apertado, porque a gente queria fazer bem barato, mas você pode parcelar com o mercado pago, vale a pena, porque esse negócio dura, o primeiro post mix que eu comprei na minha vida tá comigo há 4 anos, Ah, mas Leandro, eu queria barril normal, tem barril normal? Tem barril normal, o Natal chegou duas vezes, vou trazer aqui, tem esse aqui, esse aqui é de 20 litros, só tem também esse modelo, Papai Noel, era o barril que eu pedi, obrigado, cara, esse aqui é mais bonito ainda, hein, que coisinha pequenininha, cara, ele é bem baixinho, é 20 litros, mas ele é bem baixinho, a vantagem é que você pode empilhar vários, maravilha, sabe quanto que tá isso aqui? 539, daí ele tem a entrada válvula S, padrão, então é bem fácil de você achar, esse aqui é de 100% inox, tudo, 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 você que gosta desses barris, vale muito a pena, o preço tá fantástico, tem tudo lá, loja.cervejafácil.com, ah, esse vídeo é só jabá? É só jabá, mas é um jabá importante, é um jabá, aqui eu quero ajudar você, cara, tem um equipamento desse, que vai mudar a sua cerveja, vai te dar possibilidades enormes, possibilidades fantásticas, carbonatar a sua cerveja no mesmo dia, você tem possibilidades de levar muita cerveja, ocupando muito pouco espaço, é isso aqui, sabe quantas garrafas você ia precisar pra levar 20 litros, garrafa de vidro? Não sei as contas, depende das suas garrafas, vai 20 litrão, imagina você levar 20 litrão pro churrasco, tranqueira, trampolho, e fora você tem que ficar lavando cada garrafa e não sei o que, pode quebrar, esse aqui no câmera, é isso, vim em paz e trago boas novas pra você, tá bom? Acessa lá, esse barrilzinho é fantástico, a gente vai começar a gravar várias coisas com ele, a gente vai fazer uns experimentos bacanas, vocês vão poder ver esse leitãozinho aqui, essa leiteira, essa leiteira cervejeira, muito mais por aí, abraço e boas brechas.